Eu confesso que eu tive que ler essa notícia umas 3, 4 vezes em fontes diferentes pra acreditar no que eu tava lendo. A B3, B3 é quem opera a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bovespa. Ah, e Bovespa. A B3 calculou, no final do ano passado, que estrangeiros tinham investido 70 bilhões de reais no Brasil em 2021. Eu lembro dos bolsominions no Twitter, subindo o hashtag, que ficou entre o top 3, que eles usam muitos robôs, né? Falando, ah, estrangeiros investindo no Brasil. Eu lembro do Bolsonaro, publicou nas redes sociais dele. Eu lembro dos bolsominions também no Instagram, fazendo um escarcel sobre isso. No final do ano, isso foi lá em dezembro, 20 e pouco de dezembro. Falando, estrangeiros estão investindo no Brasil. Ainda não tinha os números do ano inteiro, mas era 60 e poucos bilhões. Aí, depois a B3 falou que no total deu 70 bilhões de reais. Estrangeiros investiram 70 bilhões de reais no Brasil. E no total, movimentaram 104 bilhões de reais na Bolsa de Valores do Brasil. Aí você deve estar pensando, caramba, Thiago, esse é um país que está decolando. Os estrangeiros investindo 70 bilhões de reais. Olha só que coisa, hein? Estamos voltando aí aos tempos do governo Dilma, onde investiam muito no Brasil. É. Só que a B3 cometeu um erro de cálculo. Um erro metodológico no método do cálculo, que eu vou te explicar porque a grande mídia não explica. Em vez de investir em 70 bilhões, não. Os estrangeiros retiraram 7 bilhões do Brasil. Desinvestiram em 7 bilhões do Brasil. Cometeram um erro metodológico de 77 bilhões de reais. Só que esse erro metodológico não foi cometido só em 2021. Foi cometido em 2020 e em 2019. Desde que o Bolsonaro assumiu, coincidência ou não, a Bolsa de Valores do Brasil começou a errar nos cálculos. E ia calcular que os estrangeiros investiam muito mais no Brasil do que realmente estavam investindo. E olha que em 2020 já tinha fuga de capitais. Em 2020 foi uma fuga de capitais de 31 bilhões. Só que agora recalcularam. Foram 39 bilhões. Sempre o erro deles de cálculo é pra favorecer o Bolsonaro. Pra dar notícia pro Bolsonaro. E aí quando sai a notícia real de que erraram no cálculo, não foi destaque em lugar algum. Comenta aí. Eu quero ver o seu comentário. Por favor, comenta aí se você viu essa notícia em algum lugar. Comenta, comenta aí. Eu vou ler os comentários, viu?